Você vai saber Acompanhe o canal da News Pro originário Moleque, eu dei pré-fine, tá? Isso é foda, mano Oh, caralho Já pensou em automatizar as suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você Trazendo automação para o modo zumbi Com farmes automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi E quem aí não gostaria de se tornar marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP Mas fique tranquilo Para você que curte fazer o passe de soldado Ou até mesmo automação para salas normais O Eclipse está pronto para atender as suas necessidades Mas calma Eu sei que você deve pensar E se caso eu caia do jogo? Ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas Via aplicativo para o seu smartphone Então não perca mais tempo Acesse o link da descrição E venha conhecer o futuro da automação Aprendeu-se bem caixa Olha aí, que divertido Acompanhe a série no YouTube, vagabundo Você vai saber Acompanhe o canal da Nilce Esses são chatos Eu pedindo o bagulho que já tem Vocês não pesquisam? Por isso eu não acho. Só que lógico. A maioria pergunta de sacanagem, né? Pergunta do que realmente tem a perda. Tu que tem! Gabunda! Uma perda! Uma perda! Uma perda! Uma perda! Uma perda! Viva oas! Uma perda! Viva oas! Não assistem, porque vocês são vagabundos! E o ponto! Viva oas! Viva oas! Viva oas! O que é isso? Rapaz, eu não vou olhar essa caixa, não Boa noite Boa maninha Ai, trollou, hein Filha da puta, trollou, mané Quem mandou essa porra Filha da puta, hein Filha da puta Tudo pra sair no vídeo Vocês estão fazendo de tudo pra sair no vídeo Ué, mas você tá marcando legal, vagabundo Não deu a resolução, por quê? Porque eu quis, pode ir lá e denunciar Eita, mano Meu amigo, não consigo ler teu nome Mas acho que é Luffy Luffy, obrigado pelo 5 aí no YouTube Salve, pãozinho Não tem os HyperVip Estou pensando em comprar um mês que vem Tem alguma recomendação? Sheetec ou Car Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Vai de rua vai de rua Vem mais Cober Cober Você pode ser Cober Onibis Atenção Falou This is so cool, maninho. Como que estou dando que não pego? Como que estou dando que não pego? Os apesar de que ele é O pica E aí A CIDADE 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 Aí você usa o que você achar melhor pra você, tá ligado? Sentir que pega mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O reinstolo! Claro que você é isso agora. Ouno à vontade. Vamos lá. Ninguém viu ele, gente. Meu Deus! Ainda bem que é ruim. O cara... Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você. Com mais de dois anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Está derrota hoje? Não. Estou falando que eu vou perder porque eu vou ganhar. O time lindo aqui. Caralho, bota o cu na minha cara, velho. Não aguento. Caralho, bota o cu. O que eu estou tentando? O que é que eu estou tentando, cara? Ninguém bombear, merfano, cara O outro está me bangando de propósito Fire in the hole Flash grenade Fire in the hole Fire in the hole Minha 2x6, ninguém abriu a tira Ai gente, é uma bomba no seu cu filha da puta Ai gente, é uma bomba no seu coração O cara não pega o seu cu filha, velho, gente Até a próxima! Apoio! 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 FIER IN THE HALL! 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 FIER IN THE HALL!